La Rosaleda, em Málaga, no sul da Espanha, pra você ligado na EA Sports, aqui estamos! De novo com a gente, eu, Gustavo Villani, ao lado do Caio Ribeiro. E, Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo, mas eu espero um bom jogo. A gente começa a trazer as duas escalações, olha aí! Tem o Naismon no gol, Marcos Alonso vai jogar, com o Sérgio Roberto nas laterais. Go que vem pro jogo, com o Llorente pelo meio. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Um dos momentos mais legais do estádio La Rosaleda, Caioba, foi quando o Málaga jogou a UEFA Champions League, temporada 12-13, com o Júlio Batista, inclusive, na equipe. Grande Júlio, foi a primeira participação do Málaga na Champions. O clube foi longe. Nas quartas de final, segurou um empate em 0x0 aqui. Mas acabou perdendo fora, pro Borussia Dortmund, por 3x2. E o outro lado, escalação também definida na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Que ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Posição boa pra cruzar. Vai conduzindo pro ataque. Bateu! Roubou! Bem na defesa! Marcos Alonso. Passe errado! É arremesso! Todo mundo de olho nesse cara, Caio. Ele vai a campo. Fala mais sobre ele. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Vilani. É um cara que dá espetáculo. Bola cruzada pra trás. Bem no lance pra evitar a saída. Busquets, que passe! Pega o goleiro, tá viva! Vem bem, toma a bola! Coque com ela! Pabllo Sarabia recebe! Gol! Resbala na trave e entra! O goleiro consegue o toque na bola, mas ela entra mesmo assim. Ficou só com aquela sensação de que dava pra salvar. Eu confirmo! Placar 1 a 0! E o time vai descendo. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Vai descendo com a bola. Pode sair do bola cruzada. Rápido o goleiro cara! A cara defende, Caio! Que defesa espetacular! Bate, manda pra área. Marcos Viorente. Leu bem! Se posicionou e cortou uma bola. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Mal no carrinho. Que falta é essa? O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Novak. Sobra campo. Lateral tá livre. Deu bote. A bola sai. É escanteio. Bateu no meio da área. Bola cruzada. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Passa que passa perto do gol. O empate tá amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Pabllo Sarabia. Pabllo Sarabia. Leu bem da jogada. Intercepta a bola. Vai ganhando o campo. Daí dá pra levantar. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Lá atrás tá fechado. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Pressão. Recupera a bola no ataque. Gol. Tá tudo em pau. Ele vem pro empate. Revendo, o lance fica ainda mais bizarro. Ele tocou a bola pro adversário ali na defesa. Praticamente deu um gol de presente. Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vai puxando o ataque. É pra desempatar a tensão. Gol. Pra não deixar nenhuma dúvida. Vitória parcial. Menina é um gol atrás do outro. Ritmo frenético no ataque. O adversário afogado não consegue. Coloca na cabeça pra fora, Caio. Sentiram o gol. Virani, a defesa tá perdidinha. Estão deixando muito espaço lá atrás. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. E ela vai embora pela lateral. Sarabia. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo. Placar parcial. Dois a um. O Caio, ele tá fazendo uma partida pra esquecer até aqui. Vilani, dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente. Chamar o lançamento. Pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Lá, Rosaleda, é o palco do jogo. Vamos nessa pita. O árbitro começa o segundo tempo. Dani Olmo. Entra bem. Desarma. Tem campo. Vai conduzindo. Cufal. Pode vir. Bola pra área. Cruzamento. No primeiro pau. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Olha que bola enfiada. Já bateu a marcação. Pode partir com ela. Marcos Viorente. Loo. E com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Atenção. Vem a alteração em campo. Mas o Pust. Desce pro ataque. Ganha campo. Sai o cruzamento. Vem pra área. A jogada era boa. Só que não. Chega bem na área e corta. Pablo Sarabia. Marcos Viorente. Intercepta e mata o ataque. Conduz na moral pro ataque. Barak. Toca a bola de pé em pé com paciência. Marcos Viorente. Dani Olmo. Ferran Torres. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Opa! Logo depois dá a falta. Porque não teve vantagem. Pega o goleiro. Pega e não larga. Boa cobrança. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Pode vir o lançamento. Novak. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Vai tentar armar o contra-ataque. Bola bem enfiada. Pra fora. Ela vai embora longe do gol, Caio. A transição pro contra-ataque foi ótima, Vilani. Mas aí ele se afogou. E acabou pecando na finalização. Pode vir o cruzamento. O cruzamento veio alto demais. Passa por todo mundo. Sarabia. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Martela, martela. Pra tentar o empate no final do... Defendeu! No pulo. Tempo de reação. Providencial, Caio. Defesa importantíssima do goleiro, Vilani. Se o empate saísse aqui agora no fim do jogo, seria difícil correr atrás da vitória. Afasta, arrepia o escanteio. Fica sem a bola. Atenção, pode sair o contra-ataque. Deixaram a lateral livre. Novak. Pode cruzar na área. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Ferran Torres. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Por cima. Pode levar perigo. Recebeu das costas da zaga. É arrebeço. Temos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Boa, 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 boa. Tá enfiada. Oi, Arzabal pediu. Bola com Oi, Arzabal. Pegou. O menino do público dele salva. No limite. De endereço. Gobrou na área. Joga ali. A sério afasta dali. Termina o jogo. Perder em casa. Diante da galera. Nunca é bom negócio. Caio. Tem dias que nada sai como planejado, Guga Foi uma atuação bem ruim E o time não merecia um resultado melhor, não A derrota foi justa Gostei da atuação dele Foi boa, foi legal Quero te ouvir, Caioba Ele fez o que a gente espera dele Uma grande partida, Vilani Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time